Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. O pessoal pediu para me fazer uma análise de todos os carros que chegou no pacote de DLC. Diferente dos outros canais, o nosso objetivo é saber se os carros são bons em corridas. Então a gente vai começar com essa Ferrari aqui, que está com pneu de rally, transmissão AWD, motor original. Mas eu não quero colocar aerofólio do Forza e nem para-choque, eu quero manter a característica original do carro. Vamos lá, eu abri a primeira volta aqui, tem uma Mercedes AMG Black Series aqui na frente dela. Esse carro aqui eu achei ele interessante mais para sprint, tá? Eu quero dar uma volta aqui normal, sem forçar muito o carro, mas eu já sinto que esse carro aqui deveria ter um pouquinho mais de aderência sem uma aerofólio do Forza. Lógico que os desenvolvedores fazem de propósito de não colocar muita aderência no carro para você colocar o aerofólio do Forza, né? Porque se esse carro aqui já tem um nível de potência que é bom e com um nível de aderência alto, se você colocar o aerofólio do Forza e esse carro continuar na classe S1, que é a classe ideal dele, ele ia ficar muito apelão. Só que o aerofólio do Forza deveria ter mais opções, é por isso que a gente... Eu, sinceramente, não vou colocar aerofólio nesse carro aqui, mas eu acho que ele é mais um carro para modo campanha. Você viu que a Mercedes AMG Black Series, que é um carro normal, sumiu na frente dele com facilidade. Ferrari Roma 2020. Com aerofólio e para-choque do Forza, você não vai ter um nível de aderência muito alto na classe S1. Deveria ser um classe A, mas pelo menos é bom no modo campanha. Cara, nível de aderência de classe A, mas com aceleração muito boa, tá? É um carro de gameplay, pode levar para o modo campanha, que você vai se divertir. Mas no modo online, eu acho que não vai dar muito bom, não. Quem está na nossa frente, ele é uma Mercedes AMG Black Series de evento sazonal, que é um carro normal, tá? Mas que vira um tempo muito bom. 52 segundos nessa pista aqui. É um tempo muito bom para corrida no modo online e para quando a galera estiver correndo com um carro normal. Só que essa ferra aqui, ela deveria estar na classe A, mano. Se esse carro aqui fosse um classe A, ia ser muito bom. Mesmo com esse peso que ela tem, mas você vê que o desempenho dela é de um carro classe A. E é um carro de gameplay, por isso que eu vou compartilhar a configuração de tonagem de todos esses modelos que eu estou trazendo aqui para você, tá? Esse carro aqui, eu fiquei muito triste, porque eu sou muito fã dela. Mas pelo menos para modo campanha, evento sazonal aí, é um carro legal. E deu para colocar o anti-lag, né? Que é melhor ainda. E tô design, que era para ser da expansão da Hot Wheels. É um carro elétrico, não dá para esperar muita coisa. Mano, esse aqui eu tive que colocar pneu slick de corrida para ele ter uma aderência, tipo assim, nível classe A. E mesmo assim, o carro... Lixo. Lamborghini Huracan técnica. Motor original, 755 HP, 1.351 quilos. Aderência aceitável, sem aerofólio do Forza. Como eu não consegui extrair muita coisa desse carro aqui com o motor V12, eu resolvi deixar ela com o motor original V10, né? Se eu não me engano é V10, me corrija se eu estiver errado. Mas eu tô até assim de boa com o desempenho desse carro, porque a gente tem a STO aqui no jogo, que eu acredito que a STO tem que ser melhor do que esse carro aqui, né? Esse carro aqui é especial, é um tração traseira, mas ele RWD não vale a pena, porque não dá para colocar aquela cavalaria toda e o nível de aderência dela não é lá essas coisas para ser um RWD. Se você colocar o aerofólio do Forza, deve melhorar um pouco mais o nível de aderência, mas nada que faça com que esse carro seja um carro absurdo, nível de potência e tal, porque não muda muita coisa não. Então eu resolvi deixar esse carro dessa forma aqui para aproveitar ele mais no modo campanha. Nessa pista aqui, sem forçar, a Mercedes AMG Black Series vira na casa de 52 segundos. E até agora, nenhum carro da DLC me surpreendeu. Lamborghini SC20 é o único modelo até agora que não precisa de aerofólio do Forza e tem um desempenho parecido com a da Aventador J. Lembrando que ontem, durante as nossas lives da Twitch, a gente testou todos esses carros e hoje eu tô trazendo aqui um resumo pra você. A gente percebeu que se você fizer outras combinações de peças, você pode conseguir extrair um pouco mais de desempenho dos carros, mas não vai ser nada assim absurdo. Se você colocar aerofólio, para-choque do Forza em alguns modelos da Ferrari, por exemplo, o carro não vai ficar tão bonito, na minha opinião, mas você vai conseguir extrair um pouco mais de desempenho. Esse carro aqui, pelo menos ele, né? Não precisa colocar aerofólio do Forza. E é um carro ok, né? Você viu que eu coloquei algumas peças aqui mais pra gente fazer um teste nele. Foquei mais na questão de aderência, porque a gente tá testando o carro em uma pista que tem bastante curvas, mas mesmo assim ela não consegue ter o desempenho da Black Series, né? Que tá na nossa frente aqui. E eu nem tô forçando tanto, né? Eu tô dando uma volta com cada carro, mas se mesmo assim a gente forçar, não vai dar pra extrair muita coisa. Mas se esses carros estão virando na casa de 53 segundos, dá pra gente levar pro modo online. Lamborghini Huracan Super Troféu. Um modelo que é de corrida de verdade, mas que eu acredito que veio nerfada. Essa versão é da classe S1. Em breve, vamos testar a classe S2. Mano, eu acho que esse carro aqui, ele veio nerfado, tá? Porque ele tem um nível de aderência alto, só que ele sai um pouco de traseira, tá? Na classe S2, não cheguei a testar, porque eu vi o pessoal falando que não é tão competitiva, mas depois eu vou testar ela e se ela for boa na classe S2, eu vou te avisar, tá? O destaque desse carro aqui é o som do motor dele. Com outras opções de motorização, talvez a gente consiga extrair um pouco mais de desempenho. Só que o pessoal comentou ontem que na live do Nick, um dos desenvolvedores apareceu lá e na nossa live também aparece direto. E falou que o som desse carro aqui e do outro modelo que eu vou trazer pra você é do novo Forza Motorsport, tá? Dá pra forçar um pouco mais, só porque eu tô prestando muita atenção no som desse carro, tá? Muito bonito. E ele virou 53, dá pra virar mais baixo, tá? Então dá pra arriscar no modo online. Lamborghini Essenza SV12, o único modelo que eu e a galera da gringa gostou. Ela fica próxima ali de um Koenigsegg CC GT e tem uma aderência muito boa. Esse aqui é o único carro que eu vi que o pessoal da gringa tava levando pro modo online, classe S2. Não compensa colocar esses carros na classe X, porque o Forza nem dá moral pra classe X, mano. Pra mim, classe X é classe de descarte, tá? Lembrando, se você gostou desse tipo de análise que eu fiz aqui e quer que eu faça dos próximos carros de DLC, comenta aí pra mim saber, porque eu preciso de seu feedback pra saber se eu devo fazer mais conteúdo como esse. E se você quiser conhecer meu setup, tá tudo aí na descrição, todos os setups que eu utilizo na edição de vídeo, gravação e live e tudo mais, tá? A respeito da DLC, eu achei a DLC ok, nenhum carro me surpreendeu, mas eu não esperava muito, né? Porque são carros modernos, então não tem muita margem pra gente fazer muita configuração. Eu achei que veio com nível de classe muito alta, tá? Os carros deveriam ter chegado pra gente com nível de classe mais baixo, pra gente ter opções de customizar mais ainda os carros. Esse aqui foi o único que bateu o tempo do meu Aston Martin. É um carro bom, é um carro bom sim. Comenta aí se você achou interessante esse vídeo conteúdo e até a próxima.